Música Música Gostaria de saber Onde você está Hoje a noite O céu não vai acabar Quem? Sozinha E eu vejo o caca Amor! Eu sempre estive sozinha E eu nunca me importei Até lhe conhecer E agora você Me sorri Como deixá-lo sozinho Não vou Deixá-lo sozinho E o seu coração se apaixonou E o seu coração se apaixonou